O Marcelo Miranda, bom dia. Bom dia, bom dia, Cíntia, bom dia a todos os telespectadores. Mais uma vítima da interdição de um trecho da ponte, dos acessos da ponte, o Alferrais. Tamo junto, viu? Tamo junto. Nós e um monte de gente também. Essa é uma volta, menina, que eu tive que dar. Pelo menos você conseguiu, eu passei mais tempo para descobrir uma rua que me desse acesso lá a outra avenida. Por que ele não coloca informação nas conversas? Nada, não é esse o questionamento? Nada. Qual é a ideia das pessoas? Eu parei ainda e perguntei para uma pessoa, como eu faço para descer para as ondas? Não tem, é? Não tem como. Não tem como, né? Não, tem que pegar tal, tal, tal. Me mandou dar uma volta, acho que foi eu, passei uns 10 minutos para conseguir encontrar a saída. É, por aí. Eu tomei seu depoimento, porque eu abri o programa falando sobre isso hoje. Eu cheguei também 10 minutos atrasados aqui. Quase 10 minutos atrasados. É importante que a gente está aqui. É importante que a gente está aqui. Vamos lá. Dia do trabalho, hein? É, dia do trabalho. E o assunto que nos traz aqui hoje é um assunto interessante, que é o seguinte. São suplementos nutricionais importantes após os 40 anos. Com a idade, é claro, a sua necessidade nutricional, ela vai modificando, vai mudando. E o Marcelo está aqui para socorrer quem precisa dessa informação e precisa também cuidar da saúde com essa mudança, com o avanço da idade. Vamos lá, Marcelo? E aí, gente? Pois é, gente. A gente fica muito preocupado com várias questões. Por que a gente tem medo de envelhecer? As pessoas têm esse medo do envelhecimento. A sociedade impõe essa... A gente vê discurso de grandes pessoas falando sobre essa questão. E é importante a gente entender que o envelhecimento, quando a gente fala em anti-age, evitar o envelhecimento precoce, a gente tem que diminuir os processos, digamos assim, de degeneração do corpo. Porque o envelhecimento é isso. Então, a gente tem que minimizar efeitos de oxidantes no nosso corpo, usando bons, usando de oxidantes. A gente tem que minimizar o efeito da degradação metabólica. Então, por isso que a gente fala muito sobre perfil lipídico, sobre o perfil glicídico, como está no nosso corpo, para que a gente tenha uma resposta positiva nessa manutenção. Então, quando a gente fala de suplementação, é interessante, porque infelizmente, Cíntia, hoje em dia, os alimentos não oferecem os micronutrientes que a gente precisa. Eu já comentei, eu acredito sobre isso aqui, que a demanda nutricional é tão grande das pessoas, a população é tão grande, que a demanda da produção acabou gerando um processo tecnológico para ter uma grande produção de alimentos. E essa grande produção acabou minimizando, diminuindo a produção de micronutrientes, vitaminas, minerais. Por isso que é importante fazer uma suplementação. Hoje é comum a gente ver no consultório, solicitar um exame laboratorial e ver níveis baixos de, por exemplo, vitamina B12, ácido fólico, vitamina D. E isso é interessante perceber que essas vitaminas, elas são muito importantes, muito importantes para o nosso corpo. E quando a gente passa dos 40 anos, a demanda, a necessidade dessas vitaminas se faz ainda maior. Você imagina que essas três vitaminas que eu citei para vocês, elas têm um vínculo muito importante com vários processos metabólicos, desde neurológicos, desde estabilização de humor, processos glicídicos, lipídicos, tudo isso vai estar envolvido. Então, às vezes, o cansaço que a pessoa está apresentando, a fadiga, o mau humor, é carência de vitaminas do complexo B, B12, ácido fólico. E por isso que eu sempre ressalto a importância da gente fazer a avaliação laboratorial coerente com a clínica que o paciente apresenta, para a gente ver essa necessidade. Mas, após uma certa idade, é importante a gente fazer a suplementação periódica desses micronutrientes, porque o nosso intestino já vai ter uma absorção tão interessante, então a gente precisa de doses mais elevadas, para que a gente consiga ter uma manutenção do nosso corpo biológico. Então, começando por vitaminas e minerais, vamos falar quais são as vitaminas essenciais, não essenciais, mas as vitaminas importantes para ser suplementada aos 40 anos. Vitamina D, ácido fólico, B12. Minerais, gente, minerais, tem que pensar em que? Zinco, porque hoje a gente vive muito essa questão da imunidade, trabalhar a imunidade. Você estava falando agora sobre vacina, né? Então, quando a gente pensa em melhorar o nosso sistema imune, o zinco é um mineral muito, muito, muito importante, muito importante mesmo, associado com vitamina C, mas o zinco vai estar presente em várias ações em relação ao suporte imunológico. E também tem um mineral muito importante, que é o magnésio. Você está tomando magnésio, Cíntia? Não sei, assim, como assim? Você está tomando magnésio, Cíntia? Ah, tem lá nas prescrições, é. E o magnésio, então? É que às vezes a gente não... É tanta coisa que você não sabe nem o que é que tem lá, né? Confia no profissional. Tá bom. Por isso que é importante, eu estou vendo? E aí, o magnésio, por exemplo, eu posso citar dois tipos de magnésio, o treonato e o dimalato. Ambos são importantes a gente usar. Eu sempre procuro estimular que você use a associação dos dois. Porque um, ele vai ter uma resposta mais na questão do corpo, né? Em relação a minimizar efeitos de câimbra, vai ter um efeito muscular bacana. E o treonato, ou outro, magnésio, ele vai ter uma ação em relação à modulação de sono. Então, ele vai ter uma ação neurológica bem interessante também. Por isso que é interessante a suplementação dele associado dessa forma. Tem uma outra vitamina, gente, que eu acho muito importante fazer a suplementação dela, que é a vitamina K2. Porque à medida que você vai envelhecendo, você vai diminuindo a tua massa óssea. E a vitamina K2 é uma vitamina muito importante, que ela vai ter uma resposta de melhorar a densidade óssea. Então, ela vai favorecer esse influxo de cálcio para o osso. Vai estabilizar a homeostase, que é aquele equilíbriozinho mesmo de cálcio no teu corpo. E vai evitar essa desmineralização óssea. Por isso que é importante que as pessoas apresentam, às vezes, quadros de sarcopenia, às vezes, se apresentam quadros de osteoporose. A gente tem que fazer a suplementação dessa vitamina. Por isso que quando a gente usa de uma forma preventiva, é bem mais interessante, porque você vai prevenir aquele problema, aquela situação. E aí a gente entra para outros processos. Por exemplo, eu já falei aqui, o que é que previne o envelhecimento precoce? Com a gente ter uma longevidade bacana, massa muscular. Massa muscular. E aí para a gente fazer o quê? Uma manutenção de massa muscular, nada melhor do que o whey protein. O whey protein, após os 40 anos, é muito, muito bacana. Porque a suplementação da proteína, ela vai prever, vai diminuir aquele quadro que a gente chama de sarcopenia. Então, a whey, ela vai ter uma ação interessante para minimizar a perda de massa magra. Que a gente chama de sarcopenia, que é um grande problema que tem após certa idade. Após os 40 anos, você consegue, começa a minimizar. É acordo, lógico, que tem atividade física envolvida, que você tem que fazer. Mas a alimentação, a suplementação é importante. E quando falamos de suplementação, padrão ouro que tem para você minimizar esses efeitos em relação à perda de massa magra, é a whey. Associado com isso, nada melhor do que creatina. Então, whey e creatina é uma casadinha que não pode faltar para a gente. Todos nós precisamos ter essa casadinha, porque vai ser fundamental, não só para a manutenção de massa magra, mas para o aumento de disposição, o aumento de energia, a melhora em relação a padrões neurológicos, que hoje muitos estudos estão mostrando o efeito da creatina em relação a aspectos neurológicos. Acho que já até comentei com vocês aqui que a creatina está sendo usada até em casos de degeneração neurológica, como é o caso do Alzheimer, está sendo estudado o uso da creatina com bons resultados. Então, é importante a gente fazer a suplementação desses micronutrientes. Como fazer para escolher essa whey? É interessante isso, porque hoje no mercado tem muita opção, não é, Cíntia? Então, você tem que ter muito cuidado em relação a isso. Por isso, gente, que é sempre importante a gente ver a indicação de um profissional. Mas a gente, hoje, você consegue, com a amplificação da informação, você consegue ter acesso a informações sobre quais são as marcas que estão mais seguras para o consumo. Você consegue ter essa resposta. Mas muito cuidado, gente. Olha, prestem atenção. Quando eu falo de whey protein, é whey. Não aqueles blends que a gente chama, aquelas misturas. Por isso que sempre olhe o rótulo para saber a quantidade de proteína por dose. Nunca vá comprar um rótulo onde tem mais de 5 gramas de carboidrato por dose. Tem que estar no máximo 5 gramas de carboidrato. Porque, senão, você vai estar consumindo um carboidrato onde pode até atrapalhar se você tiver alterações glicílicas. Enfim, pode atrapalhar. Então, o que tem que olhar é 5 gramas de carboidrato. De carboidrato. No máximo, 5 gramas de carboidrato por dose. No máximo. Aí, a proteína tem que estar acima de 20 gramas por dose na whey protein. É assim que você verifica. E, Cíntia, outro nutriente muito importante é a coenzima Q10. A coenzima Q10 é um nutriente que é produzido no nosso corpo, o biquinol. E ela tem uma ação. Olha só. Prevenção cardiológica, neurológica, prevenção glicídica. Atua também nos padrões de regulação lipídica do colesterol. E olha só como é interessante a situação. Você consome. Se você tem a alteração do colesterol e aí você consome a estatinas da vida, né? A estatina, ela bloqueia a produção de o biquinol no nosso corpo. E o biquinol que produz a coenzima Q10, que é muito importante, é responsável pelo músculo estriado cardíaco. Então, quando você usa demasiadamente essa medicação, você vai acabar, aquela historinha, cobre a cabeça, descobre os pés. Você vai acabar diminuindo a produção de um nutriente muito importante para o seu músculo e pode ter, no futuro, problemas cardíacos e vasculares. É por isso que hoje a gente vê pessoas chegando no consultório, assim, falando assim, Nossa, eu estou com um peso tão grande em minhas pernas. E quando eu for fazer a avaliação, o paciente está lá há mais de dois anos consumindo já a estatina, essa medicação. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Por isso que é importante fazer a suplementação da coenzima Q10. Coenzima Q10, o pessoal vê muito em produtos de estética, né? Para pele, shampoo, pele. Eu vejo em tudo, agora eu vejo coenzima Q10. A gente vê coenzima Q10. Mas a melhor forma de você utilizar coenzima Q10 é vioral. É você consumindo. Lembra que tudo na vida da gente é que é de dentro para fora, hidratando, consumindo os nutrientes. Porque às vezes você pensa que só o tópico vai resolver. Não é assim. Até cabelo a gente trabalha de dentro para fora, certo? Através da nutrição, da hidratação, enfim. E da suplementação. Então, a coenzima Q10 é bem interessante a gente fazer essa suplementação. Então, fica a listinha aí que a gente colocou aqui em relação a suplementos. As vitaminas e minerais, a gente tem a vitamina D. Sim, que interessante que a vitamina D, ela é uma vitamina que é estimulada através dos raios solares. Sim, pois é. Aí eu fico impressionada. Eu ia te perguntar isso quando você falou a primeira vez, mas eu resolvi esperar para não atrapalhar o seu raciocínio aí. A gente fica imaginando. Poxa, uma pessoa em Teresina nunca vai ter. Mas todo mundo que eu conheço que está indo no médico está dando problema por falta de vitamina D. Olha, aqui eu lhe digo por experiência. É curioso isso, né? Vitamina D de todos. Vamos botar aqui uma média, um percentual. 90% dos meus pacientes têm carência de vitamina D aqui em Teresina. Como pode me explicar? Aqui em Teresina. Já em Fortaleza, eu atendo em Fortaleza também, essa taxa cai para 50%. Por que isso acontece? Aqui em Teresina nós não temos praia. Lá existe, por exemplo, no litoral, você tem mais exposição ao sol. As pessoas caminham mais, né? Aqui a gente não se expõe ao sol e a gente tem uma grande proteção. Então, várias camadas de proteção que a gente usa protetor solar. A gente usa muito protetor solar. E quando a gente pensa assim, qual é a recomendação no momento? Eu vi um estudo mostrando que o ideal é entre 11 horas da manhã e 3 horas da tarde, que é a maior incidência solar, pra que você consiga estimular mais a liberação, né? O estímulo do calciferol pra fazer a vitamina D no corpo. Quem em Teresina vai ficar um horário dessa no sol? Não. Isso não existe. Não existe. Isso não existe. Então, por isso que a gente tem que suplementar. E as taxas, gente, muito cuidado. O pessoal gosta de olhar exame. O exame vem com aquelas referências e aí a pessoa já vem, né? Com aquele papo. Não, tá legal. Não, tá ok. Não é. As referências de vitamina D hoje estão diferentes. Então, por exemplo, a dosagem ideal pra gente que passou dos 40, a gente tem que ter uma dosagem entre 60 e 80. É o ideal da quantidade de vitamina D. Lógico que tudo em excesso é ruim. Não pode passar de 100 porque ela é tóxica. Assim como tudo, né? Não vai ceder, é tóxico. Eu já tive esses sustos, por exemplo, lá em Fortaleza. Deu uma suplementadazinha e a pessoa, quando vê, sobe pra mais de 100. Mas aqui em Teresina, todos os pacientes têm uma dose baixa. Seria bom se as pessoas pudessem se exercitar. Por exemplo, tentar ir de pé pra academia. Eu faço isso. Eu sei que é ruim, o sol é quente. É ruim pra ser pedestre. De forma voluntária aqui em Teresina. O deslocamento aqui é muito estranho. Muito estranho. Primeiro você vai rezando pra não ser atropelada, né? Eu usava bike em São Paulo pra ir pra pós. Era tranquilo. Mas eu penso, eu moro, por exemplo, tão perto do meu trabalho, tão perto da academia. Mas não vai. Não tem como a gente nem pegar uma bike pra ir, porque se chegar lá, você tá todo melado do suor. Tem isso, mas tem também o risco. Não há o respeito. Eu vejo faixas de pedestre não são respeitadas. Não são respeitadas. Não são respeitadas. As pessoas simplesmente não respeitam. A questão de estrutura, a questão de educação. Tem muita coisa envolvida. As escrituras são esburacadas. É difícil. A gente tem que repensar muito a nossa cidade. Marcelo, foi ótimo. Então, desculpa fazer passar por todo esse transtorno hoje no feriado. Mas obrigada pela sua presença aqui com a gente. Esse foi o nosso cuide de você. Eu que agradeço, sim. Um abraço pra todos. Tchau. 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 Tchau.